O equipamento tático aqui, juntamente com o motopatrulhamento, deslocou aqui até a casa da dona... Meu nome é Raimunda e o... Demis. Demis. Formações aqui que os mesmos estão tráficando aqui, fazendo aqui uma venda de churrasco, né? Só pra esconder que realmente a atividade deles aqui é o tráfico de drogas. Olha aqui. A quantidade foi encontrada pelo equipamento tático, juntamente com o motopatrulhamento aqui da cidade. Mais uma ocorrência com êxito. Material que foi utilizado. Confere isso, Lola Pereira. Positiva, barrilha, papel pra enxugar no entorpecente. O material todo ele faz parte da manipulação, né? Pra fazer no entanto, né? Até um cobiçado aí pelos traficantes aí, né? A parte da base da cocaína, né? Pra que seja comercializado aqui por lá. Versão. Salinópolis, né? O grupamento tático, juntamente com a... Com a AGU do motopatrulhamento aqui de Salinópolis, tem empenhado... Se empenhado aqui em prender traficantes, não é isso? E hoje recebeu uma denúncia, por diversas vezes, desta residência. Agora eu pergunto, eles já são conhecidos aqui da área? Positivos. São todos conhecidos. Todos conhecidos. Alguns deles já tem passagem por tráfico. E, infelizmente, quase que todos os dias chega inúmeras denúncias, né? Pelo 190, onde a sociedade de bem que não compactua com isso vem se incomodando, né? E vem fazendo com que esses elementos, igual a eles, né? É parcerado. Tenha um destino apropriado, né? Que é o cássaro, né? Presídio. Seja retirado do meio da sociedade, né? Porque as pessoas, eles não têm um comportamento decente pra viver como cidadão de bem, né? Entre nós. Então, soldado Bruno, quem passa ali na rua pensa que aqui funciona uma venda de churrasquinho, não é isso? Isso. Eles têm ali... Só é fachada, né? Churrasco fachado, o nome desse churrasco. Tem um churrasco que não vende. Tu compra o churrasco, já leva uma pasta base de cocaína aqui, né? Isso aqui é a família. Família do tráfico.